Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vazou o iOS 18 Beta 2. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Bom gente, vamos lá. Vazou uma coisa que não é muito comum, que é a notícia de quando vai sair o iOS 18 Beta 2. Um executivo da Apple, pelo jeito, se empolgou um pouquinho com as novidades e acabou falando demais. Vai tomar uma bronca, com certeza. Mas pelo menos a gente já sabe quando vai sair o iOS 18 Beta 2. O porta-voz da Apple, Fred Sainz, revelou mais do que devia em uma entrevista ao site The Verge, antecipando a informação sobre a liberação de uma versão do iOS 18. Ele mencionou que algumas funções do novo sistema operacional enfrentarão alguns atrasos na Europa devido às leis locais. No entanto, ao discutir os dois recursos específicos, Sainz revelou que eles estarão disponíveis na versão Beta que será liberada na próxima segunda-feira, dia 24 de junho. Então, no dia 24 de junho, nós teremos o iOS 18 Beta 2. Então, já fica ligado aqui no canal, porque assim que sair, eu já venho com as novidades, que é o que eu vou falar para vocês agora, o que vem por aí. O iOS 18 Beta 1 está muito bom, estou gostando dele, mas já quero logo o Beta 2, e que venha logo o Watch Faces para o meu Apple Watch. Sainz destacou a preocupação da Apple com as incertezas regulatórias trazidas pela DMA, Digital Market Act, que podem comprometer a privacidade e a segurança dos dados dos usuários. Ele mencionou que, por causa dessas incertezas, três recursos não estarão disponíveis para a União Europeia este ano. No entanto, ele anunciou que o recurso Apple Intelligence estará disponível para testes em breve, enquanto o espelhamento do iPhone no Mac e as outras melhorias no compartilhamento da tela pelo SharePlay serão incluídos na versão Beta para desenvolvedores. Então, eu pensei que ia demorar bastante para a gente ver o Apple Intelligence no Beta do iOS. Eu até falei isso em um outro vídeo aqui no canal. Outro recurso que eu estou com curiosidade de usar, mas esse aí eu só vou usar quando for lançado mesmo, lá em outubro provavelmente, que é o compartilhamento de tela do iPhone no Mac. Eu realmente não atualizo o meu Mac porque é onde eu trabalho, edito o vídeo, então não dá para atualizar, né gente? É verdade. Outra coisa que tem que chegar, mas antes do Beta 2, é o seu like. Deixa o like aí embaixo e se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente. Estamos chegando a quase 32 mil inscritos. Então, se inscreve aí. Certamente que sim. Com isso, ficamos sabendo antecipadamente que o novo Beta do iOS 18 trará duas novas funções. O espelhamento do iPhone que permitirá que os usuários do Mac possam espelhar a tela do iPhone no computador, possibilitando a interação com o dispositivo, recebimento de notificações e funcionalidade de arrastar e soltar entre dois aparelhos. Isso significa que você poderá operar e mexer no iPhone diretamente na tela do computador. Mesmo que o aparelho esteja no bolso, ou bloqueado, ou no descanso de tela, ou carregando, ou qualquer coisa do tipo. Você vai poder mexer no seu iPhone sem o seu iPhone estar ligado. E isso aí é um ótimo recurso. Um ótimo recurso para a criação de conteúdo. Isso aí vai ajudar bastante. Mas, eu estou ansioso para ver esse recurso. Sim, mas eu não vou arriscar o meu Mac. Aí não dá. Se eu tivesse outro Mac aqui, eu atualizava. Mas esse recurso não vai dar. Não vai dar não. O SharePlay, por sua vez, oferecerá capacidades aprimoradas de compartilhamento de tela, incluindo a possibilidade de desenhar na tela de outra pessoa, ou controlá-la remotamente. A versão final do iOS 18 está prevista para em setembro com os novos iPhones. E até lá, diversas funções de beta serão liberadas para que os desenvolvedores possam testar as novas funcionalidades. Então, deve chegar aí, tá? Não é certeza, só depois que sair. SharePlay, novo SharePlay. O compartilhamento de tela com o Mac, junto com todas as outras novidades do que mudou no beta 2, beleza? Então, se inscreve aí e fica ligado aqui no canal. Estamos aumentando o número de vídeos com as novidades aqui, voltando a postar praticamente todo dia aqui no canal, beleza? Então, é isso. Segunda-feira teremos o novo beta, o iOS 18 beta 2. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até a próxima.